Fala aí na sala, eu sou o Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o Jovani Picolomo, que é registrado no BID, mas está fora do jogo desta sexta-feira O registro deveria ter acontecido até nesta quinta-feira, pra que o atleta pudesse fazer sua estreia hoje contra o Paraná, pra que ele ganhasse condições de jogo Coisa que não aconteceu nele, só caiu no BID na tarde desta sexta-feira e agora não dá mais pra ele jogar hoje Então a próxima partida vai ser só na semana que vem, pode ser a estreia dele só na semana que vem contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá em São Paulo E antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí nos comentários se você acha que o Jovani Picolomo vai fazer diferença nesse lento do Cruzeiro, né? Nas duas últimas temporadas ele conseguiu acesso respectivamente com o Goiás e com o Curitiba Nas duas campanhas, sendo o Camisa 10 ali o cara que cria jogadas e líder em assistências das equipes E ele pode sim ajudar o Cruzeiro nessa temporada também, beleza? Então agora eu vou cortar o papo por lado e partir pro vídeo Porque o meia Giovani Picolomo foi anunciado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira Teve seu nome enfim registrado no BID da CBF Ele já vinha treinando na Raposa desde setembro, mas aguardava o fim do transfer ban Que é a punição aplicada pela FIFA que proibia o registro de jogadores para poder ser regularizado no Cruzeiro E apesar da aparição no BID, galera, o Giovani não poderá ser opção nesta sexta-feira Contra o Paraná pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Rodada que encerra o primeiro turno da competição A inscrição devia ter sido feita até nesta quinta-feira para que o atleta tivesse condições de jogo E o Giovani vinha treinando normalmente com o elenco e agora terá de aguardar até a próxima sexta-feira Que vai sendo dia 6 de novembro para o duelo com o Botafogo em Ribeirão Preto, São Paulo Pela abertura do turno para poder fazer a sua estreia pelo time Celeste, né? E vai dar tudo certo, eu espero que ele possa jogar lá naquela partida sim, né? Para que o Felipão coloque ele ali com condições de jogo, né? Ele chegou no Cruzeiro, galera, junto com o Ivan Gula e com o Matheus Índio, né? Lá em setembro, no início de setembro, quando o treinador ainda era o Ney Franco, né? Mas é o seguinte, né? Daqueles reforços que chegaram, né? O Ivan Angulo ficou no Cruzeiro até o fim de outubro agora, né? E aí o Felipão chegou e falou que não iria utilizá-lo e ele foi para o Botafogo do Rio de Janeiro Tem outro reforço agora que você está esperando, que é o Matheus Índio Que também chegou junto ali com o Giovani Picolomo Mas que também, né? O Felipão falou Mano, eu não sei se eu vou utilizar você, então vamos continuar aqui nos treinamentos Porque talvez você pode sim ser inscrito, talvez não pode e a gente até já rescinde o contrato, né? E galera, o Felipão não quer inscrever o Matheus Índio ainda Porque o Cruzeiro pode fazer apenas algumas substituições ali Na sua lista de inscritos para a disputa da Série B, né? E agora se o Matheus Índio entrar, alguém vai ter que sair, né? Como foi no caso do Giovani Picolomo, né? Mas deve ter tirado ali o Jean, alguém assim do tipo Que já até saiu da equipe e não era opção já para o Cruzeiro, né? Mas são coisas assim que o clube já está acostumado, né? O próprio Felipão já está acostumado quando viu isso, né? Quando o Felipão viu ali o elenco do Cruzeiro, ele já falou que ele queria o Giovani Picolomo Para jogar a Série B, né? Já queria que ele fosse inscrito o mais rápido possível para poder atuar E não vai ser hoje a história dele, mas, né? Não tem pressa, não tem problema, né? Pode sim ser no jogo contra o Botafogo O Cruzeiro vai ter que vencer essas partidas Se quiser sonhar com algo mais alto na Série B Já começando por hoje no jogo contra o Paraná E busca aí dessa reação aí no Campeonato Nacional, né galera? Então, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixe nos comentários a sua opinião sobre o Giovani Picolomo Então é nóis, galera Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui! 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 Fui!